Uma pergunta comum é se eu devo aprender a tocar com os dedos ou com a dedeira. Eu recomendo que você aprenda com os dedos, mas isso é uma coisa pessoal. Tem muito violeiro que toca com o dedeira. A dedeira tem uma vantagem, principalmente na hora dos solos, que o volume do som sai mais alto. Essa é a vantagem. Agora tem uma desvantagem. Na hora da batida, dependendo do estilo de batida que você vai fazer, ela começa a enroscar. Então a dedeira tem vantagens e desvantagens. O ideal é que você aprenda a utilizar as duas técnicas. A dedeira é a mesma coisa de você aprender com os dedos. A diferença é que a dedeira vai ser o seu polegar. Mas eu recomendo que você trabalhe bastante os dedos. Porque quando você pegar dedilhados mais complexos ou uma batida de pagode, não dá para fazer com a dedeira. Beleza?